Estamos aqui na rua Rio Negro, né, deparamos aqui com ambulância, Nossa Senhora acabou desequilibrando da rede, né, e impossível se acabou desmaiando. Bom, nós estamos aqui com o técnico de enfermagem, Luciano, nós tivemos aqui que comparecer neste momento, onde a moça acabou caindo da rede e possivelmente com fraturas. Como é que está a moça neste momento? No momento ela está estável, a gente foi caminhada aqui para o regional, fazendo mais exames. No momento que a gente entregou ela estava desacordada, né, agora fica aos cuidados do regional. A filha dela ouviu um grito da mãe e chamou o SAMU falando que ela tinha caído da rede, chegou no local, sabe, em cima da rede, ao solo, foi mobilizado e trazido aqui ao regional. Quem trabalhou com você nessa ocorrência? Eu, o técnico Luciano, com o Antônio Ailton. E até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti